Santa Maria Santa Maria Acendeu o candeeiro Santa Maria Louvão do São Jorge Santa Maria O Santo Guerreiro Santa Maria Santo Jorge é o guarda da lua Sentinela da estrela guia O dragão caiu morto na rua Sob a lança do santo vigia A rainha chamou o soldado Pelo chefe da cavalaria Santo Jorge foi condecorado Cavaleiro de Santa Maria Cavaleiro de Santa Maria No terreiro da lua Santa Maria Não tem mais quebranto Santa Maria Tem jogo de roda Santa Maria Tem roda de santo Santa Maria A espada do anjo Santa Maria Acendeu o candeeiro Santa Maria Louvão do São Jorge Santa Maria O Santo Guerreiro Santa Maria Quando a lua Lumia o terreiro O major desce da montaria Santo Jorge Vira o padroeiro Tem seu quadro Cada academia É que pra se acabar Cativeiro Nos terreiros Do chão da Bahia Santo Jorge É que foi o primeiro Capoeira de Santa Maria Capoeira de Santa Maria Capoeira de Santa Maria Capoeira de Santa Maria No terreiro da lua Santa Maria Não tem mais quebranto Santa Maria Tem jogo de roda Santa Maria Tem roda de santo Santa Maria A espada do anjo Santa Maria Acendeu o candeeiro Santa Maria Louvão do São Jorge Santa Maria O Santo Guerreiro Santa Maria Santa Maria Santa Maria É madrugada Eu vou pro mar Navegando pro horizonte No reino de Emanjá É madrugada Eu vou pro mar Navegando pro horizonte No reino de Emanjá É maré cheia Tempestade Sem parar É maré cheia Tempestade Sem parar Peço a Deus Que me proteja Nos mistérios Desse mar Irmã Irmãinha É madrugada Eu vou pro mar Irmãinha É madrugada Eu vou pro mar Navegando pro horizonte No reino de Emanjá O mandingueiro